A autorização da foi dada, Alex, golaço! Gol do Barueri! Alex Maranhão! A bola viajou por cima da barreira, quase em candela lenta, e foi entrar lá no cantinho esquerdo do goleiro Felipe. Aquela bola que passa juntinho da trave, complicada demais. Felipe esticou-se inteiro, mas não chegou. Na marca de 26 minutos, Barueri abre o placar da Vila. Barueri 1, Santos 0, Maurício Noriega. Daqui a pouquinho tem o Sport TV News, vem aí a Vanessa Riche com todo o noticiário do dia. Você vai ter os vestiários ao vivo aqui da Vila do Rio, certamente muito tensos. Olha o Thiago, ganhou o lance, vem o goleiro! Gol do Barueri! Thiago! Dessa vez teve calma, né? Saiu na frente do goleiro, olhou pro Felipe e rolou no meio das pernas do Felipe. O Barueri mata o jogo na Vila do Miro, aumenta a tensão, aumenta a revolta do torcedor Santista. Barueri 2, Santos 0, Maurício Noriega. Thiago Humberto tava mesmo afim de fazer gol bonito, né? Na primeira perdeu nessa, colocou entre as pernas do Felipe, definindo uma partida em que o Santos foi terrível. Teve só vontade, só disposição. Com o time desorganizado, um time apático em alguns momentos. Completamente perdido. O Barueri não tem nada a ver com isso, conseguiu uma bela vitória. E agora a torcida do Santos protesta contra o presidente do Santos, que tá aqui no camarote, ao lado da nossa cabine. Lateral movimentado, Tabata, o Alex, devolveu pro Tabata, chegou de frente, dominou a batida! Gol do Santos! Rodrigo Tabata diminui na Vila do Miro. Boa tabelinha na entrada da área, ele dominou, teve calma ali pra proteger a bola, bater forte de pé direito, jogar no canto esquerdo do René, diminuindo o prejuízo do Santos. Na marca dos 49, um pro Santos, dois para o Barueri, Maurício Murega só tem um minutinho aí pela frente. Demorou demais o Santos pra fazer isso, trocar passes em velocidade, tentar ser um time organizado.